Olá, tudo bem? Bom dia, como é que tá você? Estamos aqui pra mais um estudo da Palavra de Deus, estudo da Bíblia com o nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina. Hoje, sábado, dia 1º de junho, tá começando o mês novo aí, inclusive o mês que eu faço aniversário, né? E a gente tá com um tema novo também. No início da semana, vamos fazer um estudo também que é muito polêmico, muita gente sendo enganada com teorias antibíblicas. E a gente vai falar sobre o espiritismo, um espiritualismo exposto. A gente vai falar sobre isso aqui, a lição da semana toda. E a gente vem aqui com vários textos, vários temas. A gente vai falar sobre tudo isso logo após a vinheta. Fica até o final, porque vai valer a pena, vai tirar dúvidas. E, como eu sempre falo, vale o nosso futuro, vale a nossa salvação. Vamos lá, então, né? Iniciar com a nossa oração. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui para te honrar, te adorar, te engrandecer. Porque só Tu és Deus, Deus do Universo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em nome de Jesus, aceita essa oração, me ilumina, me abençoa. Que o Senhor possa abrir a mente e o coração das pessoas que estão acompanhando esses estudos. E que a gente possa colocar em prática e se preparar para a volta de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome dEle. Amém. Vamos lá, então, né? Então, lição 10, lição de adultos da Escola Sabatina. É um guia de estudo da Igreja Adventista do sétimo dia. E do dia 1º hoje até o dia 7, a gente vai falar sobre o Espiritismo, sobre o espiritualismo exposto. As teorias pagãs, a narrativa e as mitologias grego-romanas. O paganismo que entrou na Igreja, no mundo cristão. Então, muita gente distorcendo o entendimento da Bíblia, palavras, conceitos da Bíblia. E levando as pessoas ao engano, ao erro. Tá bom? Então, a gente vai ver aqui durante essa semana. Leia para o estudo dessa semana. Mateus, capítulo 10, 28. Aqui fala sobre a morte do corpo. Tem um texto que fala de morte de corpo e morte da alma. Como é que é isso? A gente vai estudar esse texto. Vai interpretar ele corretamente. E aí você vai ver. Será que a gente tem alma? A gente já falou disso aqui, né? Que a gente não tem alma. A Bíblia fala que Deus fez o homem do pó, do barro, e soprou o fôlego de vida, o espírito, a respiração, pneuma. E o ser humano se tornou uma alma vivente. Então, a gente é uma alma. A gente não tem uma alma. Mas como é que tem texto na Bíblia que tem falando de morte de alma? De ter alma. Então, a gente vai mostrar isso aqui. O que as traduções, infelizmente, às vezes trazem. As pessoas que vão traduzindo com narrativas, com conceitos. Às vezes de forma inconsciente mesmo e, às vezes, de forma proposital, né? Por conta de querer passar aquela crença que a pessoa já tem, né? Então, a gente vai ver aqui, de fato, qual é a verdade bíblica sobre esses textos, esses temas, né? Até porque a Bíblia não pode se contradizer. Como eu disse, se você interpreta algo e essa interpretação encontra um texto com conflito, com antagonismo, com divergência, com incoerência, a Bíblia não pode se contradizer. Então, se você interpreta de um jeito um texto e outro texto contradiz aquilo, sua interpretação está errada, tá bom? Se a gente vai estudar sobre isso, aqui em Eclesiastes 9 a 5, capítulo 9, verso 5. Aqui em Eclesiastes, capítulo 9, no verso 5, fala que o morto não sabe de nada, da morte, né? O que é que acontece com os que morrem? A gente vai ver isso, que morto não fala, não sente nada, não pensa. A gente vai falar sobre isso, né? De ressurreição, de falar com o morto, de vida após a morte. A gente vai falar sobre isso aí. Em Isaías, no capítulo 8, verso 19 e 20, fala sobre a consulta a necromantes e adivinhos. No livro de Jó, no capítulo 11, do verso 11 ao 14, coloca aqui, ó, Zofar acusando Jó de iniquidade. Também essa história de Jó, muita gente falando ali, né? Porque ele foi tentado pelo inimigo, Deus permitiu, pra ver a fidelidade, a adoração, que Jó não ia blasfemar. Jó perdeu quase tudo ali, e as pessoas, os amigos, acusando ele, dizendo que ele tinha feito alguma coisa errada, que ele tava numa vida, né? Porque as pessoas acham que quem só acontece problema é com quem tá errado, tá em pecado, né? E a gente sabe que no mundo o cristão vai ter aflição, né? A Bíblia fala disso, que a gente vai ter tribulação, vai ter problema, até porque o diabo, ele tá irado com quem é fiel, né? A gente estudou isso nas lições passadas, né? Então, ser crente aqui na Terra é passar por apertos crisóis da vida, né? Então, é só que a gente é pra ter bom ânimo, porque no fim, se a gente confiar, fizer a nossa parte, perseverar, a gente vai ter a vida eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e verso 17, fala sobre a questão dos mortos em Cristo, a ressurreição, que Jesus vai voltar e vai ressuscitar primeiro os mortos, tá bom? Os mortos em Cristo, que aceitaram, que obedeceram. Aqui em Apocalipse, no capítulo 16, no verso 13, a gente vê sobre o sexto flagelo, falando ali de espíritos imundos, que vão sair da besta, do falso profeta, soldados do diabo ali, no tempo final ali, né? A gente vai ver sobre isso. O Mateus 24, capítulo 24, verso 23 a 27, vem falando aqui, vem falando aqui sobre o falso Cristo, né? A grande tribulação, pessoas aí se passando pra gente tomar cuidado e saber que não é pra ir, porque quando Jesus voltar, todo olho verá, né? E vão levantar mentira e dizer, ah, ele apareceu ali, vai tá ali, vai tá no deserto, vai tá não sei aonde, então, um alerta. E, segundo a Tessalonicentes, capítulo 2, do verso 9 a 12, fala sobre o caráter do homem da iniquidade, tá bom? Então, tudo isso vai dar um panorama geral pra gente entender conceitos verdadeiros sobre a questão do que a Bíblia traz pra gente sobre morte, sobre vida após a morte, né? Sobre o tempo do fim, sobre esse grande conflito, que o tema do trimestre é o grande conflito, né? Desde abril, maio e junho a gente tá estudando isso. Se você não pegou os estudos anteriores, dá uma olhada aqui no canal, pesquisa aí, você vai encontrar diversos estudos interessantes, tá bom? E o verso pra memorizar tá lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17. Diz assim, Amém, né? Que assim seja. Aqui tá falando de Deus, né? Senhor, o Senhor é usado pra Deus, é usado pra Jesus, né? Fala do arcanjo. E a gente vai ver tudo isso também, que são temas que, às vezes, são polêmicos, as pessoas não interpretam corretamente e acabam deixando de aproveitar a verdade absoluta que a Bíblia quer nos revelar. Vamos ver aqui, então, né? Então, lição 10, sábado, dia 1º de junho, espiritualismo exposto ao espiritismo, né? E aqui vem trazendo esse tema, que é um dos grandes questionamentos do ser humano, né? De onde a gente veio, pra onde a gente vai, o que é que acontece quando a gente morre, qual é o nosso destino final. E aí, a gente precisa entender bem, porque tem muita notícia falsa, né? Perigos eminentes aí, com, como eu falei, teorias pagãs, né? Da mitologia greco-romana, de Platão, né? Enfim, vamos começar, então, com essa introdução que o professor Gilberto fez, que é muito interessante, né? Quando os primeiros adventistas começaram a estudar sobre as profecias, né? Depois do grande desapontamento, e aí viram que era do santo pro santíssimo, E aí estudou a importância da lei, do sábado, da visão de João, que viu lá os santuários de Jesus intercedendo. Então, ó, e viu as três mensagens angélicas, algo arrepiante começou a acontecer em Hydesville, um distrito de Nova York. Então, nesse momento aí, né? Depois do grande desapontamento, depois de um monte de coisas, estudando com mais profundidade, uns se apostataram, outros começaram a, como Ellen White e outros, Tiago White e outros, começaram a se aprofundar no estudo das profecias, e começou a acontecer algo arrepiante. Era algo, aparentemente, inocente, mas que tinha um veneno mortal no seu conteúdo. Então, Jesus, Deus fazendo, esclarecendo algumas pessoas, o grande conflito, né? E o diabo usando estratégias com outras pessoas, pra contrapor Deus, tá? Então, aqui, aparecia inocente, mas vinha um veneno mortal no seu conteúdo. Era o espiritualismo, o espiritismo começando a aparecer como a ação ativa do diabo pra tentar apagar os efeitos das mensagens dos três anjos reveladas no Apocalipse. Então, ao mesmo tempo que estavam estudando as mensagens dos três anjos, Deus e o Espírito Santo dando sabedoria, entendimento, revelações das mensagens dos anjos, o diabo estava fazendo ações para as pessoas se enganarem e negligenciarem essa mensagem. Da igreja primitiva, das pessoas que estavam ali, dos verdadeiros cristãos, entendendo pra repassar, né? Então, Deus estava atacando e o diabo se defendendo com ataques, né? Então, disse que a melhor defesa é o ataque, né? Então, o diabo é astuto nisso. O engano começou a se alastrar em 31 de março de 1848. Ou seja, a gente viu que o grande desapontamento foi em 22 de outubro de 1844. Então, quatro anos depois, aproximadamente quatro anos, o diabo já começou, né? Começou quando as irmãs Fox começaram a divulgar suas experiências mediúnicas, os médiums, o espiritismo, né? Que se alastrou como fogo na palha. Elas diziam se comunicar com os mortos necromantes, né? Por meio de pancadas e também de cadeiras que giravam. A gente vê vários filmes, até hoje rola muito isso, da tesoura, do copo de água, de não sei o quê, né? A partir disso, a vida após a morte começou a ser difundida como uma realidade inocente. Mas tinha um veneno mortal do engano. A gente vê que Hollywood, o sistema hoje só faz novelas, tudo, né? De globo, principalmente. Do Hollywood, tudo é espiritismo, é uma espiritual alma que sai do corpo e fica vagando. É gente falando com os mortos. Tem aí aquele ghost do outro lado da vida. É tudo ações do diabo pra colocar uma coisa aí aparentemente inocente, bonita, né? Um casal romântico que morre e fica ali com a esposa. Um barrinho, né? Quanta gente não chorou com esse filme, né? E fica, as mulheres, ó, que coisa linda. Eu já falei que o diabo não vai trazer nada feio, desagradável. Ele vai vir com conversa bonita, doce nos lábios, né? Só que amargo no estômago, né? Então, vai atrair pela beleza, pela inocência, pela aparência. Isso aí é de boa. Vai conformar, acomodar as pessoas, né? Com, ah, isso aí não tem problema não, é, olha, isso aqui, ó, tem isso aqui de bom. E, no final, no fundo, a mensagem subliminar que a gente chama é atacar a verdade, a coluna da verdade e fazer a pessoa se desviar do caminho de Deus, né? Então, o veneno mortal do engano. E aí que as pessoas têm caído, né? Então, aqui o guia, o comentário do guia de estudo fala assim, ó, Décadas atrás começaram a aparecer relatos de pessoas que quase morreram ou morreram e depois contaram o que viram ou ouviram enquanto estavam mortas, né? Milhares dessas histórias foram escritas e muitos pensam que elas provam que as pessoas que morrem não estão realmente mortas. Esse jeito de pensar é parecido com o primeiro engano de Satanás quando ele disse, é certo que vocês não morrerão. Tá lá em Gênesis capítulo 3, 4. É impressionante como as pessoas se deixam iludir, né? Esse mesmo engano, o diabo, a serpente, com Eva falou, é certo que você não vai morrer. Você mentiu, enganou, falando da imortalidade de um jeito falso, de um jeito incoerente, antibíblico, né? Fora da verdade divina, né? E até hoje tá assim. Muita gente aí entende a Bíblia errada, né? Distorce a Bíblia. Inclusive aquela passagem que fala de Jesus na cruz com o ladrão, que fala, ó, em verdade, em verdade, vos digo hoje, você vai estar comigo no paraíso, você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, falando de um futuro, que todo mundo que morre aceitando a Cristo, que se arrepende, confessa e pede perdão, vai estar com Cristo. E muita gente entende que ele morreu e foi para o paraíso naquele dia. Uma vez que, no domingo, Jesus foi e falou, ó, Maria, não toque em mim, porque eu ainda não fui para o pai, não fui no paraíso. E aí tem uns que dizem, né? Tem até parentes que acreditam nisso e falam que, não, mas Jesus morreu, o corpo ficou, mas ele foi em espírito. Ele foi em uma alma, foi lá no céu em alma e o corpo ficou aqui. Ele foi com o ladrão em alma. Então, começa a distorcer por conta de tudo isso que aconteceu lá em 1848. Essa narrativa do espiritualismo, o espiritismo de alma fora de corpo, e a Bíblia não fala nada disso. Lá, no início da Bíblia, em Gênesis, todo histórico ali, a gente vê que alma e espírito na Bíblia, os tradutores colocam, representando diversas palavras diferentes no original. Muitas vezes pode ser traduzida como nefeste, que é, de fato, o sentido de alma como ser vivo, como vida, como ser vivo. O homem se tornou uma alma vivente. Então, o termo alma na Bíblia tem a ver com nefeste, com vida, com o ser humano de forma integral, um ser humano que deu, soprou o fôlego, o espírito, e ele passou a ser alma vivente. Uma pessoa viva, com mente, com sentimentos, com pensamentos, respirando, com respiração. Só que, em outros momentos, coloca uma alma e espírito traduzindo a palavra psique, que é mentalidade, é raciocínio, é pensamento. Em outros, colocam como pneuma, que é a respiração, é o fôlego de vida. Então, você tem que saber qual é o contexto, porque um texto fora do contexto se torna um pretexto e você entende tudo errado. Tá bom? Então, isso aqui, é certo que vocês não morrerão. O diabo começou com isso. E hoje tem gente que acredita nisso, né? que as pessoas não morrem, que existe vida após a morte, que o espiritual, uma alma penada, fica vagando. Esse truque de Satanás mudou de cara muitas vezes, mas sempre manteve a ideia de que a vida segue mesmo após a morte. Essa crença era central no que aconteceu no século XIX, com o caso das irmãs Fox, que a gente falou aqui, que foi desmascarado como uma mentira, onde diziam que conseguiam falar com os mortos. Essa semana, vamos aprender que a verdadeira proteção contra as mentiras de Satanás está em uma relação pessoal com Cristo e um conhecimento sólido sobre o que a Bíblia realmente diz. Então, por isso que precisa estudo, profundidade, estudar até as palavras originais, entender o contexto, comparar um texto com o outro, porque os textos não podem se contradizer. Um texto não pode dizer uma coisa e o outro dizer outra e os dois estarem corretos. Não tem como, né? É ilógico isso. Ou um está certo ou o outro. Ou então, a sua interpretação precisa ser mudada de uma forma que os dois textos estejam alinhados. Então, isso inclui ensinamentos claros sobre a morte. Você precisa entender o que é a morte. A Bíblia deixa isso claro, a gente vai estudar. Que nos dizem que, independentemente do que achamos, devemos nos apegar ao que está escrito na Bíblia. Então, a gente precisa estudar com solidez sobre o que a Bíblia realmente diz. Por que, Jardel? Porque isso inclui ensinamentos claros sobre a morte e isso que nos diz que, independentemente do que a gente acha ou achava ou acreditava ou o que nos ensinaram, a gente tem que se apegar ao que está escrito na Bíblia. É a palavra de Deus. Não é placa de igreja, não é denominação. É o que está na Bíblia. Não é Ellen White, não é, como muita gente fala, não é pastor tal, fulano de trau. Então, assim, é o que a Bíblia está dizendo. Vamos estudar isso nos capítulos 31 a 34 do livro O Grande Conflito, que também traz sobre esse tema, tá bom? Então, aqui é a ilustração do professor Brasiliano. No além da manhã de setembro, em Chicago, nos Estados Unidos, algo ruim estava para acontecer, enquanto o sol se levantava sobre o lago Michigan e os passageiros tomavam os trens para se deslocarem para os seus diversos compromissos. Nas avenidas, os motoristas lutavam contra os engarrafamentos e as crianças estavam indo para a escola. Por trás de tudo isso, uma história arrepiante começou a amedrontar os habitantes daquela cidade, pois algumas pessoas começaram a adoecer gravemente e algumas começaram a morrer poucas horas depois de tomarem cápsulas de Tilenol. Os testes realizados mostraram que essas cápsulas estavam envenenadas com cianeto de potássio, um veneno mortal. Um indivíduo mentalmente perturbado havia adulterado a medicação, causando a morte de dezenas de pessoas que acreditavam estar resolvendo o seu problema de dor de coluna, febre ou uma indisposição. Até hoje não se sabe quem fez isso. Algo que parecia bom se mostrou mortal. Então, às vezes, o veneno, a distorção, uma coisa está ali com uma capa, com uma aparência de forma superficial, está mostrando uma coisa boa, boas intenções, mas de forma subliminar, a sorrateira, o seu conteúdo, a sua essência lá dentro está contaminada, está adulterada. E isso pode causar morte. Infelizmente, a Bíblia deixa a profecia na Bíblia, claro que o mundo cristão, o evangélico, vai estar assim. Inclusive, o diabo vai tentar, vai enganar, até mesmo os eleitos, os que já estão ali, com a aceitação, salvos pela graça, obedientes, obedecendo, mas no grande final da tribulação, muita gente pode se perder. Que Deus tenha misericórdia da gente, nos dê força, coragem, e nos deixe de forma prudente, preparados, para não ceder. Quando a serpente disse para Eva algo que parecia bom, ele estava mentindo, ela estava mentindo, pois as consequências seriam trágicas. Mas a serpente foi lá, como eu falei, o diabo não vai pintar, ele falou, você vai ser igual a Deus, mesmo Deus já tendo criado a imagem e semelhança dele. A serpente falou, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal, você não vai morrer. E ela disse, e a serpente falou, certamente não morrereis, mas sereis como Deus. Eva acreditou, e assim o espiritualismo começou a aparecer com a mentira da serpente. E assumiu várias formas. Então o diabo falou, certamente você não vai morrer não. Começou a contar uma história de que as pessoas não morrem, que tem vida após a morte. A imortalidade que ele prega é diferente da que Deus prega. Para você ter a imortalidade verdadeira que Deus prega, você tem um dever a cumprir. Você precisa aceitar Jesus como seu salvador, confessar seus pecados, se batizar, crer e obedecer. Os que perseveram, os remanescentes, que obedecem os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Então é isso aí. E aqui fala que esse espiritualismo, esse espiritismo, assumiu várias formas e tem assumido várias formas, mas sempre com o mesmo fundamento de que existe vida após a morte. Então a conversa é muito parecida. Deus também fala que tem vida após a morte. Essa morte aqui é um sono e quando Jesus voltar, a gente vai ser ressuscitado caso a gente tenha morrido ou se a gente estiver vivo, a gente vai encontrar com ele e vai ter vida eterna. E quem morreu em Cristo vai ressuscitar para ter uma vida eterna, mas tem um dever, tem um contexto, tem uma aceitação. Então tem toda uma situação aí. O diabo prega uma imortalidade inconsequente. Independente de qualquer coisa, sua alma vai viver para sempre, você reencarna. tem aí a teoria do Allan Kardec, muitas variadas formas de distorções do que a Bíblia fala, do que Deus traz para a gente sobre a imortalidade da nossa vida, da nossa alma, que é a nossa vida, do nosso ser. Tá bom? Ellen White escreveu aqui em Vida e em Sinos, na página 170, outro livro dela, Breve Virar o Tempo do Engano Total. Misericórdia, né? E teremos de segurar firmemente os fortes braços de Jeová, pois todos os grandes sinais e poderosas maravilhas do diabo se destinam a enganar o povo de Deus e derrotá-lo. Para que possamos ficar livres dos enganos do diabo no tempo do fim, vamos precisar colocar a armadura de Deus, usar a espada do Espírito, que é a Bíblia, o escudo da fé para evitar os dardos inflamados de doutrinas falsas sobre a morte. Por isso, esse estudo será de grande valor para a nossa vida espiritual. Então, que Deus nos abençoe e nos dê entendimento, né? Então, um bom estudo para mim, para você e para nós. Eu espero que você acompanhe aqui essa semana, porque vai ser também um tema aí bom, né? Para a gente definir porque não dá para dois raciocínios diferentes, dois entendimentos diferentes, dois conceitos diferentes estarem certos, tá bom? Ou que a gente vai mostrar aqui que a Bíblia traz, está certo, ou que você crê de forma diferente vai estar certo. E aí você tem que decidir se você vai ficar com o que a Bíblia diz, com a interpretação correda da Bíblia, ou com interpretações sem fundamentos, distorcidas, sem evidências, e, sobretudo, que contradiz outros textos da Bíblia. Então, se você está com a crença e ela está contradizendo com outro texto, sua crença está errada. E aí exige humildade para você se reconhecer esse erro e aceitar ser transformado por uma nova verdade. Tá bom? Então é isso. Se você gostou, curte e comenta aí. A gente está só começando. Se inscreve aqui no canal, compartilha, deixa aí o seu comentário sobre essa questão da morte, do espiritismo, que está alastrado aí os desenhos animados, tudo, as crianças, as novelas, a televisão, tudo. Os filmes, as séries, e a gente precisa ficar atento. Tá bom? Então espero você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso, e fique com Deus. de novo. E aí a gente precisa de novo. a gente precisa Obrigado.